Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PSG aponta erro de Gautier ao falar sobre saída de Messi, depois que Christophe Gautier deu a entender em uma coletiva de imprensa que Lionel Messi jogará sua última partida contra o Clermont no Parque de Esprinces no sábado, o PSG se pronunciou. O clube insistiu em anular o anúncio involuntário da saída do astro argentino. Em comunicado à agência AFP, um representante da equipe apontou que a declaração do treinador sobre um carro francês foi um erro. Veja o discurso de Gautier sobre Messi. Primeiro, durante coletiva de imprensa de Christophe Gautier, que em declarações aos jornalistas antes da última rodada da Ligue 1, disse que o jogo contra o Clermont, neste sábado, 3, o argentino será o último em Paris. Final da temporada, mas ainda não confirmou que o futuro reserva para a temporada 2023-24. Messi foi apontado, como um de seus possíveis alvos após um amistoso na Arábia Saudita algumas semanas atrás. Especialmente depois de ter sido alvo de vários protestos. A estrela chegou a Paris esperando levar o Paris Saint-Germain ao seu primeiro título europeu, mas não conseguiu, ficando apenas com o campeonato francês nesta temporada. Longe do PSG, Messi dá um ultimato ao Barcelona, é editor do Sportbus. Desde o nascimento, era apaixonado por esportes, e queria trabalhar no jornalismo. Graduado pela Faculdade Casper Líbero de São Paulo.